Música Salve, salve jovens, ok? Tudo ok com vocês? Sim Aqui é o antes trazendo novamente Cavaleiros Zodíacos Sim, tiramos da geladeira aqui esse grande jogo aqui que estava aqui parado um tempo aí Falta de tempo, falta de edição, mas hoje estamos trazendo Cavaleiros Zodíacos Que demais! Não, acaba hoje, pois tem uma batalha extra, assim, não lembrava que tinha, mas tem, pessoal Antes do vídeo, se inscrevam, compartilhem, ativam o sino aí pra ajudar a gente a crescer no YouTube Já que o YouTube tá com regras mais elaboradas, assim, sabe, mais cansativas, né, com canais pequenos, isso O like e o outro vai no final do vídeo, se você curtiu, legal Se você não curtiu, deixa as críticas aqui embaixo Legal? E hoje a gente vai encarar o Cavaleiro de Ouro e Peixes Entre todos os 88, como vocês estão lendo aí, ó Ele é o mais belo de todos Não, nada a ver, irmão O mais belo de todos Em algumas mídias dizem que ele é a própria reencarnação da Afrodite, deusa Do amor e da beleza É verdade Também é o homem que assassinou o Cavaleiro Ele que é um cavaleiro que nasceu na Suécia É, ele é sueco, gente Tá falando sério? Cara, um cara, outro personagem da Suécia, eu conheço o Leôncio do Pica-Pauca, se isso ajuda Esse cara mais engraçado Sou seu oponente agora Dentro dos 12 Cavaleiros de Ouro, o Afrodite é considerado o estrategista do grupo Como assim? Não entendi Pois ele não mata seus oponentes Só com ataques explosivos ou técnicas elaborantes como Saga ou Aldebaran Ele vence causando status negativos no oponente Como um jogo de RPG Ele envenena seus oponentes com as Rosas Diabólicas Destrói as armaduras com as Rosas Piranhas E com a Rosa Sangrenta, termina no serviço, matando seu oponente Porém, são técnicas que fazem o oponente ainda ficarem vivos Aaaaaah Eles morrem aos poucos E o Shun tem um grande ódio pelo Afrodite Porque ele é o responsável pela morte do seu mestre Albeon de Cepheu Na verdade, o Albeon lutou contra o Miro Porém, o Albeon era um cavaleiro de prata com poder ainda muito alto Até mais alto que um cavaleiro de ouro E Miro teve dificuldades em lutar contra ele Então, com uma simples rosa Uma simples rosa Uma, se é uma, não é simples, né? É uma... Um rosa, sai Agora parece que piorou Conseguiu envenenar o Albeon Para vingar Não foram difíceis não? Você que pediu Afrodite Vamos tentar fazer alguma coisa contra o Afrodite Vamos lá Vamos fazer as piranha Um novo Essa defesa é uma porcaria Essa defesa é uma porcaria Não sei que não funciona As ordens de diabólica Um grande alcance Ele usa muito cósmica Ele usa muito cósmico Vou ficar um combo aqui O Shun que eu acho bem lento aqui Não gostei muito do Shun não Ele que em outros jogos é bem mais rápido Tem um alcance grande nos seus ataques Cada corrente E algumas mídias dizem que o Afrodite é um dos cavalinhos mais poderosos entre os doze de ouro Outro dizem que é um dos cavalinhos mais fracos Então tem uma opinião sobre o Afrodite Mas daqui a pouco eu falo Vou tentar vencer ele aqui Que a luta não tá tão fácil não Tá indo um pouco Pouca energia ver os golpes Ele usa muito o golpe de cósmico Minhas rosas diabólicas Seu sentido falha na medida que você tá em um sonho de morte Cair uma sequência Pra matar ele no Big Bang aqui no especial Por que você fica Eu acho que eu vou explodir aqui o cósmico Eu fiz uma promessa Ao me separar de meu irmão Eu lutarei bravamente até o fim Ah, tomou, hein O ataque mais poderoso do Shun Acho que morre, hein Ah, derrotamos A primeira parte foi bem fácil Você é o bichão mesmo, hein, doido Eu não quero machucar ninguém E o que vocês acham sobre o Afrodite? Você acha que ele é o cavaleiro mais poderoso? Ou não é? Não sei! Eu lembro que na época do desenho Quando passava na rede Manchete Grande expectativa era sobre esse cavaleiro de peixes Porque ninguém sabia como ele era Ou suas técnicas Quando ele apareceu Muita gente ficou decepcionada Eu também Alguém prova minhas rosas diabólicas Muita gente, né Porque é um cavaleiro teoricamente sensível Que usa ataques, não usa ataques explosivos Não explode as coisas, não tá? Uma perda de tempo Mas parece que você não se entrega calmamente Nesse caso Devo lhe conceder uma morte rápida Encare o medo Vou usar a rosa negra Rosa piranha Rosas piranhas Acabou, Andrômeda Agora que minhas roças piranhas Devoraram sua armadura e correntes Você não tem mais nada Eu Não queria usar os meus punhos Nesse momento o Shun vai mostrar todo o seu cosmo E o Afrodite até fica com medo nesse ponto aqui Eu preciso vingar o meu mestre Então Se prepare Afrodite Aqui está a minha verdadeira força O que é isso? Um vórtice está se formando ao meu... Essa armadura de peixes também Eu não acho tão legal Contra as outras Se você ver ela montada aqui É bem estranhinha Parece um canhão Colocaram essas barbatanas aí na armadura Vai se transformar no imenso poder Vai dizer que é uma armadura aquática Mas é esquisita essa armadura O elmo dela está ainda mais feio ainda E por que o Shun é um dos mais poderosos? Porque nesse momento que ele está sem armadura Que paralisou aqui o Afrodite Ele está sob o efeito das rosas diabólicas Então querendo ou não Ele está perdendo os sentidos Está enfraquecendo Por isso o espanto do Afrodite A gente vai ter aqui Um aumento de dano No caso do Afrodite A gente recupera 20% a mais de cosmo Ah, tá bom Mesmo sem armadura a gente usa corrente A corrente está aqui com nós Vocês não estão vendo Mas está aqui com nós A gente usa corrente Mesmo sem armadura Da onde sai a corrente Eu não sei O poder é justiça O poder do mestre Dá a ele O direito do bebê Isso está bravo Mas o Kraten Não vai ser tão fácil não Quando beber Não E aí Isso cancelou o meu Completamente errada Está bravo O que está fazendo com o meu Não está arrumado O meu Isso é sentido rapidamente Se continuar lutando Eu não sei fazer isso aí Olha, tentou fazer o especial dele Mas eu faço o meu Mas eu faço o meu Com a armadura ele faz diferente Não gostei não Com a armadura é mais legal Mas arrancou um bom Com a energia Ele tem um ataque sem Os cavaleiros são quem mantém a justiça Um ataque da Tempestade Nebulosa Com um ataque comum Cansei de brincar com você O que uma criança A gente não deixa fazer Olha, tem de novo Não deixa Oh meu Deus Vamos acabar logo com isso Andromeda Vamos derrotar esse cara logo aqui Deve ter sido o ranking bem baixo Ocora E aí Vencemos o Afrodite Porém Na história do anime Ou no desenho Seja lá como você fala Os dois caem derrotados Porém Shun consegue vencer E fica de pé primeiro Então a vitória seria do Shun Sabia não? E dizem que essa é a verdadeira luta A primeira vitória De um cavaleiro de bronze Contra um cavaleiro de ouro Apesar de achar que o Yoga Foi o primeiro E ter vencido o Kamos Muita gente julga Que essa foi sim A verdadeira vitória Entre um cavaleiro de bronze Contra um cavaleiro de ouro A rosa sangrenta A rosa sangrenta Que eu falei pra vocês Ela perfura seu coração Não há ninguém Que consiga fugir dela Infelizmente o primeiro dublador De Afrodite Pra quem é das antigas Lembra que a voz dele Não é essa Infelizmente Nós perdemos ele Faleceu Mas esse segundo dublador Também faz um bom trabalho Com Afrodite Desista Pare Afrodite Informaçãozinha extra Eu acho que o meu editor Colocou o nome deles aqui Eu espero né Se não estou falando aqui A nebulosa invoca tempestades Se isso acontecer Com certeza Você pode morrer Pode vir então Vou morrer primeiro Ou a rosa branca Vai matar você antes Tome isto Rosa sangrenta Exploda por mim Nebulosa Incrível E Afrodite Acaba de Ser derrotado E morto Pelo chum Mesmo assim Logo logo Minha rosa sangrenta Vai sugar seu sangue E um detalhe Que eu não falei pra vocês O Afrodite de Peixe Junto com Máscara da Morte Sabiam dos planos do mestre Mas não quer dizer Que ele era um cavaleiro mau Que queria ver maldade O mundo Destruição do mundo E sim ele concordava Com o fato Que o poder Era a coisa Pra poder Fazer o mundo Reger Uma situação melhor Um mundo Serguido com poder Com força Então ele sabia Que o mestre Era bem poderoso Curioso né Bem louco Por isso que o Máscara da Morte Afrodite É dado com um dos mais fracos E aí ó Conseguimos até arranque essa Aqui no Afrodite E vamos pra batalha Que não imaginava Que tinha pessoal Que é uma batalha Que a gente vai controlar A Amazona de Águia Marim Que é a mestre de ceia Sim As mulheres também Usam armaduras São teoricamente cavaleiras Mas como são mulheres A gente chama de Amazonas Se eu não me engano No desenho No anime Não é bem Com essa pessoa Que a gente vai lutar E se encontra um outro Um personagem Eu não lembro o nome Que era forte também Nem usava armadura Permitido a entrar lá Nesse ponto aqui A Amarim descobre realmente Quem é o verdadeiro Grande mestre De toda a trama do saga Que Xion Que era o verdadeiro mestre Do Anselteiro Está morto É só bagunça A batalha é simples Derrotando ele A gente consegue Terminar esse capítulo Aqui pessoal O que? Este é O corpo do grande mestre Ele está morto Há muitos anos Então isso Quer dizer que o grande mestre Atual é Que cosmo é esse? Você viu Não pode ficar viva Um cavaleiro de ouro O saga fez a mesma coisa Com o Xion Mandou uma ilusão Atacar a Amarim O Xion De jogo da Amarim É muito parecido Com o do Seiya Só que eu acho Ela bem mais Ruizinha de jogar Vamos ver se eu consigo Desenrolar bem Viu? Só consegui fazer Uma missão só Da primeira vez Que eu joguei Ai Não gosto de gente Como você Não pense que Pode ficar Paraburita Vamos lá né Vamos tentar ver O que a gente Passa logo de primeiro Aqui Um pouco de missão Onde estava se escondendo Os cavaleiros estão lá Assim Não tem um exemplo Olha Não tem qualquer outro Volta a sua Pegou muito o poder de Cosma Olha Tira tudo Fácil demais Fica feio se eu perder aqui Você tem um golpe ainda Meteoros Cacilda Não sabe Tá bom Não acertou um golpe Nesse cara aqui Finalmente O Cosmo da Maringa Está muito rápido Tem que parar de vacilar Com esse avanço Parece que tem um golpe aqui Pelo menos Especial tirou Para variar um pouquinho Para variar um pouquinho Ele é definitivamente Com esse ataque Lampejo da águia Não é muito bom não Não é bom no alto Deixar derrotar aqui Posso ser filha De terminar sua Tera Vamo 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 Para filho Eu não posso perder Não, enquanto o Seiya e os outros lutam Se não existe Vamo Vamo Sorte Cosmo E quem Vai pensar nele Acho que pega Agora pega Ah César Oh Como me Impertinente Asumensão Estou dando 3 dimensão Você pode aquecer Olha, pegou um meteorinho Ela é muito ruimzinha de jogar Não curti muito ela não, viu pessoal Vem em cima e tipo Vencedor Prepare-se Bem batalha mesmo De 12 casos, né Mas tá bom É, tá bom Cássia dele Ah Paciência, paciência Não consegui fazer aqui Admições E é isso aí pessoal Espero que tenham curtido do vídeo Desculpa qualquer coisa aí Faz tempo que a gente não fala de Cavaleiro do Zodíaco Se você curtiu Deixa o like aqui O like fortalece muito o nosso canal Se você não é inscrito Se inscreva aí Ativa o sino Para receber as notificações Comentários e sugestões E críticas aqui embaixo Tudo bem? Deixo vocês aí Com o finalzinho do vídeo Sugestões Quer um game aí? Já começamos a cavar Gravar 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 pessoal Castelvania GBA Game Boy Advance Estamos finalizando Mortal Kombat E logo logo Vai ter live no canal Compramos equipamento legal Para vocês aí Parabéns E qualquer coisinha Deixa aqui embaixo Tudo bem? Valeu pessoal E Joia E aí